Você já ouviu falar em seguro rural? A Giane, produtora de milho e soja de Santa Fé, Paraná, não só ouviu como não começa uma lavoura sem assegurar antes. O seguro, pra mim, ele já diz, é segurança. Porque realmente você inicia um plantio, você nunca quer usar um seguro, tá? Você inicia querendo produzir e cada vez mais aumentar a sua produtividade. Porém, é uma forma que você tem, assim, que se houver um imprevisto, pelo menos o teu custo de produção, semente, adubo, né? Ele tá realmente protegido. Eu vou te contar uma história. A primeira experiência do Brasil com o seguro agrário foi na década de 30. Mais especificamente, em 1939, quando São Paulo passou a exigir o seguro contra granizo nas lavouras de algodão do Estado. Aí, depois, veio o seguro contra granizo na viticultura e contra geada na horticultura. E seguiram-se outros pelo Brasil, como pra tabaco e arroz. Em 1966, surgiu o Sistema Nacional de Seguros Privados. Aí, o seguro agrícola passou a ser exigido para algumas operações. O programa de subvenção ao seguro rural, como a gente conhece hoje, surgiu em 2003. Mas o volume de recursos era baixo. Em 2006, por exemplo, foram pouco mais de 60 milhões de reais. Mas ele evoluiu e chegou ao que conhecemos hoje, um dos mais importantes instrumentos de política agrícola do país. Nesta safra, o volume liberado pelo governo federal foi de 1 bilhão e 300 milhões de reais, o maior da história. E o volume contratado nos três primeiros meses já supera os 10 milhões de hectares, ou 150 mil apólices, o maior desde 2014. São 14 seguradoras que oferecem o serviço. O programa decolou e decolou com força. A gente teve alguns percalços no meio do caminho, alguns ajustes. Isso é normal. Quando a gente estuda o histórico dos programas dos Estados Unidos, por exemplo, eles tiveram vários ajustes ao longo do tempo e demoraram até mais tempo do que a gente para poder atingir a velocidade de cruzeiro. Acho que nós já estamos chegando com um pouco mais de 15 anos de programa, estamos chegando nessa velocidade de cruzeiro. Dá para aumentar ainda mais, tem muito espaço, mas olhando para trás a gente vê que realmente decolou. Em culturas, a mais assegurada é a soja, seguida de milho, safrinha e trigo. Algumas culturas importantes, como café, cana e arroz, ainda engatinham na modalidade. Vamos esclarecer mais algumas dúvidas em relação a custo, um dos que mais impacta o produtor. Se você tem um carro, por exemplo, que custa 100 mil reais, o valor do seguro fica em uma média de 4%. No seguro de soja, o montante assegurado é em torno de 42 sacas. O custo seria de 6%, ou 2,4 sacas para garantir o todo. Com os descontos para o produtor, o custo fica de 2,5% a 4%, mas o governo e alguns estados custeiam outra parte, então esse desconto é superior a 35%. Então, caso você não colha nada, o seguro paga o valor de 42 sacas de soja por hectare ao preço do dia da contratação. Outra forma de baratear a contratação é a chegada para o ano que vem do seguro paramétrico, onde a área assegurada será desenhada pelo produtor e enviada para a seguradora. Aí ela tem uma base correta para estipular o preço justo. Uma das ferramentas mais eficientes para você controlar uma quebra de safra. Quando você tem uma quebra de safra, essa quebra de safra vai para a sociedade, ela chega na cidade. Em que forma? O produtor não honra com seus contratos, não paga o seu financiamento, não paga a escola dos seus filhos, não paga o açougue, tem muita cidade interior que as compras são feitas prazo safra. E quando você não tem uma safra para pagar, você dá o calote a todo mundo e chega na cidade. Se você tem algo para frear essa perda logo antes da porteira, não chega na cidade, você mantém o homem no campo, ele está apto a continuar a atividade para o ano seguinte, sem dívidas. E quando você não tem o seguro agrícola, ele muitas vezes precisa se endividar mais ainda para fazer a renegociação, e isso sai mais caro para a sociedade. Para o produtor, a Giane destaca que o seguro é questão de gestão. Nós trabalhamos com uma atividade de alto risco e de um custo elevadíssimo, e que a gente não pode correr risco.